Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 Motos Baratas que você precisa ter um dia. Pois é, falar de moto barata tá difícil, mas eu tentei encontrar aqui 10 motos que coubessem no orçamento da galera. É bem difícil, velho. Motos baratas e legais, né? Enfim, você não quer perder esse Lista? O que você vai fazer? Clica no joinha aí, tem um botão pra você se inscrever no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho pra não perder nenhum Lista que vai ao ar toda segunda, quarta e sexta, 6 horas da tarde aqui no canal, beleza? Bom, em primeiro lugar eu coloquei a KTM 200 Duke por R$13,900, certo? Ah, vai falar, porra, não é barata, uma moto 200 cilindradas é... Cara, é uma KTM, velho. KTM custa caro, é artigo de luxo, certo? Então o cara vai andar de KTM, o desempenho dessa moto é muito legal, porque mesmo ela sendo uma moto 200 cilindradas, ela tem uma potência legal, visualmente ela é muito bonita, ela é leve, tá? Então assim, ela tem uma série de fatores que tornam essa moto uma moto legal. O que que não é legal? A manutenção, obviamente, é um pouco mais cara, você vai ter que desembolsar um pouco mais, as peças são mais caras quando eu falo que você tem que fazer manutenção numa KTM, tá? Mas nada que seja impossível de você manter, tá? Próximo. Segundo lugar, uma Classicona por R$15,500. Cara, a Honda CB450 foi uma moto clássica aqui no Brasil, né? Principalmente nos anos 80 ali que ela veio, né? Não era uma moto barata, principalmente naquela época, a gente não tinha motos de alta cilindrada sendo vendidas no Brasil, isso era quase que o must ali da época, era uma CB450 e o que é legal? É uma moto que tem um desempenho bom, ela tem um som de escapamento até legal, por ser uma moto mesmo, 1985. Essa tá muito bem cuidada, R$15,000 você pode ir tanto e dar um rolê com seus amigos que tem motos mais legais, ou você pode ir num encontro de antigos, por exemplo, de motos antigas que o pessoal vai lá, você deixa a sua moto pra todo mundo olhar, enfim. Eu acho que acaba sendo uma moto muito dinâmica pra você fazer várias coisas com ela, certo? A única coisa, tem que tomar cuidado na hora da compra. Próximo. Cara, Buell Ulisses XB12X. Cara, você vai falar, Felipe, você tá maluco? Sim, velho. Por que eu coloquei essa moto? Por quê? A gente tem uma mecânica compartilhada da Harley, que tinha nas Buells, você vai ter uma moto que ela tem um desempenho legal pela forma da construção que essa moto foi feita, é uma moto legal pra customizar e fazer projeto, ela já vinha com um design muito legal em 2005, diferente do que a gente tava acostumado a ver, não é o gosto que agrada a todo mundo, essa moto, essa especificamente, tá precisando de um carinho, mas é uma moto que dá com certeza pra você fazer um projeto bem legal nela e ter uma moto diferente. Assim, ó, uma Harley, se a gente for pegar uma Harley 1.200 cilindradas ano 2005, vai custar muito mais do que, quanto pede nessa? Acho que deve ser uns 20 e pouco, 20, ó lá, 20, 900? Uma Harley vai custar mais que isso. Ah, mas é a segurança de você ter uma Harley, Harley é Harley e tal, eu acho legal, velho. Mas essas motos, é assim, quem já teve esse tipo de moto, ou andou nessas motos, sabe que dá pra ter um carinho especial por elas, tá? Pede o de Harley andando aqui no canal, tem vários, dá pra vocês assistirem por aí, enfim, mas fica aí pra vocês a dica que essa é uma moto muito legal. Próximo. Yamaha Virago XV535. Tá? Pra você que gosta de custom, então o que eu fiz? Eu coloquei a Bull pra fugir ali um pouco, né, do design da Harley, mas ainda tem um Q de Harley nela, mas eu coloquei a Virago 535, por quê? Porque é uma moto, cara, que vendeu até legal aqui no Brasil, aí a Yamaha Virago 535, quinta cilindradas, ok, não é nada de especial, mas é uma moto que vai te levar muito bem do ponto A até o ponto B. Tem esse design de shopper custom que a galera gosta, e você foge do comum que todo mundo espera, que é uma Harley, tá? Então você vai vendo, ó, o cara tirou boas fotos da moto, tem bastante foto dela, ela parece muito bem cuidada, tá bem polido, os cromados bem aparentes que eram característicos dessa moto, né? Então, enfim, eu gosto como uma opção de moto barata. Quanto você vai pagar numa moto dessa? 21 mil reais, velho, não tem moto, né? Assim, pensa que eu coloquei moto sem ser, tipo CG, né, Phaser, eu tentei colocar moto de motociclista, pra você realmente poder viajar, pegar estrada, com garupa e tudo mais, tá? É uma moto que dá pra você fazer isso. Pronto. Royal Enfer de Interceptor. Cara, 650 cilindradas, bicilíndrica, certo? Eu sei que tem os hatersinhos, que sempre vem falar mal das motos da Royal aqui, mas é uma moto que tem review aqui no canal, eu já testei, já falei dessa moto, cara, não foi matéria paga, é uma moto que eu acho um puta custo-benefício. Você vai ter uma moto 2021 por 22.800 reais, com um design mais atual, dá pra você fazer manutenção aqui, que eu tiraria esses pneus mais com cara de cravão, assim, meio mud, assim, né, meio out-terrain, colocaria uns pneus mais legais de performance. Essa moto anda bem, ela atinge os seus 160, 170 km na estrada, tá? Dá pra fazer manutenção, não é uma moto problemática, nova, fazer seguro, se o cara quiser financiar, dá, enfim, tem só coisas boas que eu posso falar em relação a esse tipo de moto. Ah, pode aparecer eventual problema, igual em qualquer outra moto, a gente tem que lembrar que a Royal Enfer de Fabrica, mais de um milhão de motos por ano. Pega um milhão, divide por 365, e vê quantas mil motos esses caras fabricam por dia. É uma loucura, velho. Então, é uma marca que eu, com certeza, posso minhas fichas. Próximo. Honda NC 700X. Cara, isso é o mais próximo que você vai ter de uma Big Trail, sem chamar tanta atenção igual a uma Big Trail. São Paulo não dá pra ter nenhuma delas, a verdade é essa. Mas o que eu gosto dessa moto? Essa moto tem a opção de você comprar ela com câmbio automático, com aquela embreagem, você não precisa do manete de embreagem lá pra fazer a troca de marchas. As mais novas, óbvio, essa é uma 2013, não tem essa opção. Você vai ter, acho que isso só na NC 750. Se eu não me engano, posso estar falando um groselho, qualquer coisa depois vocês me corrigem, mas me corrijam com educação, não do tipo, descer na pedrada. Mas enfim, o que eu gosto dessa moto? É uma Honda, é confiável, é dinâmica, cara, vai muito bem pra te levar até por uma estrada, por uma pista, de repente, eu pego um pedacinho de estrada de terra pra chegar na minha casa, que eu moro numa fazenda, num sítio. Dá pra você fazer, cara, essa moto é um tesão. E visualmente é bonita, por menos de 30 mil reais. É uma Honda. Dá pra fazer manutenção, manutenção, tem peça acessível. Então assim, tem tanta coisa boa dessa moto que eu posso falar pra vocês, que eu acabo considerando ela como uma boa opressão. Próximo. Suzuki Gladius, velho, eu particularmente não é uma moto que eu gosto. Eu falei groselho até outro dia dela aqui, falei, pô, a moto é uma cilínica. Não, não é ela, é bicilínica e tal. Eu tava, né, às vezes a gente tá gravando aqui, tá falando tanta coisa, e nem percebe no que fala. Eu não gosto muito dela, mas o que acontece, é uma moto 650 cilindradas, 2014, que a Suzuki trouxe, ela tinha motor compartilhado com alguma outra moto, não lembro agora de cabeça que a galera até falou aqui pra mim. Por que que eu coloquei ela? Porque ela é muito, ela vai ser muito menos visada que uma moto tipo uma Hornet, quanto que é o preço dela aqui, vamos ver. R$25,900, 2014, 650 cilindradas, 54 mil quilômetros, ela é muito menos visada que uma Hornet, que a próxima moto que eu vou colocar aqui, enfim, é uma opção, tá? Então talvez você possa considerar ela aí na sua lista, eu não sei como que é a questão de acabamento dessa moto, se você vai achar peça de reposição. Próximo. Yamaha XJ6N. Cara, a XJ6, ela foi uma moto que ficou muito na guerra, naquela guerra das 600 de cada marca, né? Então vinha a Honda, os rondeiros com as Hornet, Suzuki, Bandit, né? cara, tinha aquela treta manomérica entre as motos 600 cilindradas. Eu coloquei a XJ6, porque eu não coloco ela tanto na lista, mas é uma moto tão legal quanto, tá? Ela, pra época, tinha um visual muito legal, essa moto é 2011, certo? Se você quiser fugir da mesmice, que a galera sempre fala da 600, também é uma grande opção. É uma moto que requer mais cuidado, você vai ter que fazer uma pré-compra, se você for fazer, fala com o Gui, deve ser, o link tá aqui na descrição. Coloquei o link também pra vocês fazerem o seguro aqui. Faz a cotação, velho, sem compromisso, não custa nada. Perde um minutinho agora do seu dia, faz a cotação, protege o seu bem, cara, de repente você vai surpreender com o preço do seguro que eu tenho aqui pra vocês, tá? Próximo. Cara, scooter barata, que eu acho a melhor opção hoje no mercado. Yamaha Reni Max 160BS, essa moto é 2017, eu acho que ela tem o quê? 10 mil quilômetros? Volta rapidão, só pra gente ver. Ela tem 19 mil quilômetros, não tá muito rodada, e olha o estado da moto, velho, nas fotos. Essa moto tá bem cuidada, velho, ou engana muito bem nas fotos, né? Ele tirou as fotos tudo meio parecida, né? A maioria do mesmo lado, depois ele tirou uma limoussana mais o escape, depois, acho que ele tirou a última foto do outro lado. Cara, a melhor scooter custo-benefício pra mim, velho, você vai pagar 10 mil reais nessa moto. Então, eu coloquei como opção pra você que anda de scooter e você precisa da opção de uma moto que você precisa, uma scooter que você precisaria ter um dia, é a N-Max, velho. Pra mim, é a que atende melhor, hoje, todas as pessoas que precisam de uma scooter. Próximo. E último lugar, pra você que quer a lasanha master, velho, moto que você tem que, talvez, considerar em ter na sua vida, é uma MV Augusta Brutale 910S. Uma moto 900 cilindradas, cara, é completamente diferentona. É o que eu falo, velho, olha o design italiano de 2008, cara, que você vai ter nessa moto. Ela é linda, ela é maravilhosa pra uma moto Naked de 2008. E é, obviamente, uma grande opção pra você ter de moto. É... De lasanha... Eu acho que, cara, pena que é difícil fazer manutenção dessas motos no Brasil. Mas, cara, eu considero muito esse tipo de experiência diferente na vida, sabe? A gente tem que ter essas experiências e é uma moto de menos de 30 mil reais com 900 cilindrados que você pode comprar agora. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse lista aqui. Eu sei que existem mais um milhão de outras motos que a gente poderia colocar. Eu já fiz esse tema aqui no canal. Eu coloquei outras opções. Se você quiser consultar outras opções que eu coloquei nesse mesmo tema aqui, clica aqui. Erros e spoilers para os membros aqui. Bolinha pra se inscrever no canal. Tamo junto. É nóis. Valeu. Tchau.